Não vou calar meus lábios, vou clamar, vou perseverar De Deus em minha vitória, eu posso confiar Ainda que meus inimigos querem me ver prostrado ao chão Me verão em derrota, sem adoração Oana, eu vim, minha alma a te derramar No teu tempo, ó Deus, minha vitória virá Todos os olhos verão a vitória em minhas mãos Porque Deus é fiel, sei que Ele vai me honrar Ninguém vai me impedir, nada vai me calar Mesmo em tempo de dor, vou adorar ao Senhor Vou adorando, adorando, a unção vai descendo As muralhas caindo, porta se abrindo A vitória chegou, Deus de mim se lembrou Vou adorando, adorando, a unção vai descendo As muralhas caindo, porta se abrindo A vitória chegou, Deus de mim se lembrou Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, glória Eu creio Aleluia Oh, Deus não esquece Deus não esquece Deus não esquece Ele não esqueceu de você Ele não esqueceu do teu choro, do teu pranto Boa nave e tua alma a Deus derramar No tempo de Deus, tua vitória virá Todos os olhos verão a vitória em tuas mãos Porque Deus é fiel, sei que Ele vai te honrar Ninguém vai te impedir, nada vai te calar Mesmo em tempo de dor Vai adorando ao Senhor O segredo é adorar Vai adorando, adorando, a unção vai descendo As muralhas caindo, porta se abrindo A vitória chegou, Deus de mim se lembrou Vai adorando, adorando, a unção vai descendo As muralhas caindo, porta se abrindo A vitória chegou, Deus de ti se lembrou O segredo é adorando, o segredo é adorando O segredo, o segredo é adorando, o segredo é adorar Oh, aleluia Vai adorando, adorando, a unção vai descendo As muralhas caindo, porta se abrindo A vitória chegou, Deus de ti se lembrou Deus de ti se lembrou Oh, glória